W no Mark 987, uma shaver da W no Mark, mano, nesse visual estilo NG 108, NG 208, bonito, bonitona hein, bonitona, vamos falar sobre essa máquina, será que ela é top? Já vou adiantando que sim, essa máquina é top demais, é brabíssima, brabíssima, uhuuu, então vamos para o review dela. Salve galera do canal Barbeiros de Sucesso, meu nome é Ayrton Alexander, sejam muito bem-vindos a mais um review aqui no canal, hoje dessa shaver bem bacana aqui. Já vou pedindo de arrancada, antes da gente começar aqui a falar sobre essa máquina, já se inscreve no canal, dá o like, faz esse esquema aí que isso nos ajuda demais ao canal Barbeiros de Sucesso continuar crescendo. Então não esquece, faz agora para não esquecer que dessa maneira tudo ajuda a gente a continuar o nosso trabalho aqui. É claro! Vamos lá galera, W Mark NG 987, vem nessa caixa aqui ó, essa caixa bonitona aqui que a W Mark agora está empregando nos produtos deles. Então agora vamos para o unboxing para vocês verem tudo que vem dentro da caixa e na sequência já dá minhas opiniões sobre a NG 987. E aqui está a caixa da shaver da W Mark, modelo 987. Caixa diferente do padrão que a gente vê nas outras máquinas que vem da Kemei para mim, essa daqui vem no mesmo padrão de caixa da NG 108, porém não vem aquela abertura onde dá para ver a máquina. Então ó, sem cores, nem dá para saber, eu imagino que essa shaver seja tipo a NG 108, transparente. Tem aqui algumas informações, vem aqui com o selinho do Inmetro, tá galera? Então comprando nesse fornecedor, que eu vou deixar o link na descrição, vem com o selo do Inmetro, tudo certinho, tá? E vamos abrir, está aqui as informações ó, bateria de lítio de 600 mAh, motor de 6.800 RPM em 1 hora e meia, né? 1 hora e meia ele carrega 100% e te entrega 120 minutos de uso contínuo, ou seja, 2 horas em 1 hora e meia de carga. Muito, muito bacana, tá? Vamos abrir aqui, está aqui ó, aqui a gente já consegue ver o desenho da caixa, bem bonito, tá? Caixa bem bacana, aquele mesmo padrão que a gente vê na Kemei e tudo mais, estilo iPhone, muito bonito. Vamos abrir aqui, tá? Fácil de abrir, colocar aqui para o lado e aqui a gente já consegue ver ela, mesmo padrão da NG 108, que é muito bonito. E aqui vem ó, cabo carregar, USB, tá? Com entrada proprietária deste lado. Aqui a gente tem a escovinha de limpeza, né? Pincelzinho de limpeza. E o grip, tá? Vai dar um visual bem bacana. Nessa máquina eu acho que tem tudo a ver o grip. E aqui dentro escondido, tá? O manual. Como a gente pode ver, lembra muito, muito mesmo a shaver da Indies. Lembra bastante, tá? E olha que legal ó, tá em português ó, todo em português, o que é uma raridade mesmo nessas máquinas vindo da China. Então essa aqui vem toda em português. Lembrando galera, isso é no link da descrição que eu estou colocando. Eu não estou dizendo que todas vêm sempre assim, tá? Tem muita variação nas máquinas da W Mark, então eu não vou afirmar que todas vão vir dessa maneira, tá? Vamos ver agora a shaver propriamente dita, vem muito bem embalada. Aqui a gente tira esse plástico de proteção. E tá aqui ela ó, que coisa, que coisa linda, que coisa bonita. Que máquina linda, vem no mesmo padrão, mesmo padrão, que é a NG108, que é uma das máquinas mais famosas. Estou curioso para ver se esse grip cabe nela. Acho que cabe, tá? Olha que bacana, lembra muito o formato, a ergonomia dela lembra muito o formato do que era a shaver da Indies, tá? Botãozinho no meio, um LED bem forte aqui. E ele tem que ser forte, porque o grip vai em cima, então a gente precisa enxergar, ele precisa brilhar embaixo, né? Então isso é bacana. Vamos dar uma olhadinha de perto aqui, ó. Aqui a gente consegue ver os componentes internos dela, aqui vem as informações escritas, tá? Mandinha em China, carcaça bem bonita, tá? Vamos virar aqui, ó, aqui o botão para tirar aqui a cabeça, depois eu vou fazer isso, ó. Botão de liga e desliga, gostei da localização. Não é tão pesadão, bem tranquilo. Aqui tem uns grips, Wmark escrito aqui, lâmina, vou mostrar aqui a lâmina de perto para vocês. Ó, lâmina bem bacana. Nossa, eu estou realmente bem, bem, bem impressionado com a máquina de tão bonita que é. E gostei da força, tá? Gostei da força, é uma máquina forte. Vamos abrir aqui para a gente poder ver se ela é uma mola ou duas molas, ó. Então, como a gente já consegue enxergar aqui, ó, duas molas, o que é muito positivo. Muito positivo, nem da wall vem assim, então, bem positivo mesmo, ó. E vou mostrar aqui a lâmina para vocês, ó, de pertinho, ó. Bem legal mesmo, encaixa aqui, né? Bem tranquilo de se fazer. Ó, que bacana. Vamos mostrar, deixa eu pegar o foco. Vamos testar agora o grip, vamos ver se o grip pega bem. Imagino que sim, né? Imagino que sim, a Wmark. Manda, às vezes, uns grips em umas... Aqui o carregador, ó, ele vem mais para a lateral, não no meio, tá? Vamos colocar o grip aqui, que é o que vai dar o charme. Eu acho que esses grips... A Wmark manda em todas as máquinas o grip, né? Mas combinar mesmo, eu acho que combina com essas transparentes aqui. Com as outras, pretas e tudo mais, eles mandam, mas para mim não combina. Curioso para ver se esse grip não vai... Não vai tapar o botão de liga e desliga, galera. Porque eu estou achando que vai tapar um pouquinho o botão de liga e desliga. Então, eu não sei se eu vou usar ele. Vamos ver. Vamos ver. Vamos colocar ele para ver. Aí, coloquei, ó, centralizar ele, porque eu tenho toque, eu tenho toque. Tenho toque que fique torto, tá? Ficou, é, mais ou menos centralizado. Ficou muito bonito, tá? Ficou bem bonito mesmo. Só que, como eu disse, ficou um pouco em cima do botão de liga e desliga. Dá para usar, mas poderia ter ficado melhor, né? Esse grip, talvez, o melhor lugar para colocar ele é lá em cima, galera. Aqui em cima, para, tipo, porque eu seguro a shaver mais assim. Então, o grip lá em cima fica bacana. Porém, esse grip acaba ajudando na segurança da máquina. Porque, dessa maneira, com esse grip, eu vou botar o contrário aqui. Com esse grip, essa máquina não escorrega, né? Porque ele fica em atrito ali com o chão. Com o chão, não, né? Não vai botar essa máquina no chão. Mas com a bancada e tudo mais. Mano, máquina muito linda. Que, mano, que máquina, né? Espetacular, mostrando aí meus detalhes para vocês. Máquina, uma das mais shavers, talvez a shaver mais bonita que eu já peguei na minha mão. Esse visual transparente bem bacana. Curti demais. Se tu já gosta do visual da 108, com certeza vai curtir o visual dessa aqui. Mas agora vamos para os testes. Vamos raspar com ela e vamos ver como é que ela se sai. Para eu poder dar a minha opinião depois que ela corta. Será que ela corta tão bem? Será que ela vai fazer o joguinho com a NG 108? Vamos que vamos. E na sequência eu já digo minha opinião. Bora! E bom, Ayrton, o que que tu achou da máquina? O que que tu achou da máquina? É boa? Não é boa? É ruim? Qual é que é, Ayrton? O que que tu achou? Bom, vamos lá, galera. Eu acho essa aqui uma das melhores shavers que tu pode comprar. É muito, muito top. Uma coisa bem bacana, ela tem uma potência bem legal, 6.800 RPM o motor dela, de acordo com a caixa. Então, normalmente na caixa eles colocam o motor dela mesmo, tá? Então, ela vai ter um motor de 6.800 e que deve passar aqui para a lâmina mais ou menos 6.500, 6.400. Então, um ótimo RPM para uma shaver, mano. É bem forte. Tem uma potência bem bacana. Gostei muito desse aspecto dessa máquina. Então, a gente tem aqui uma das shavers mais fortes que tu pode comprar nessa faixa de preço. Mano, ela é incrível. Outra coisa, a bateria de lítio de 600 mAh. Ah, 600 mAh. Não, mas 600 mAh te entrega 2 horas de uso. Então, mano, bateria top, muito boa para uma shaver. Não gasta muita bateria. Então, mesmo sendo uma bateria reduzida, dura bastante tempo. 2 horas para uma shaver, sendo que é um dos equipamentos que a gente menos usa, digamos assim, em tempo corrido, né? Máquina de corte que é a bateria muito fundamental. Em shaver, a gente usa no máximo ali 10 minutos corridos, mais ou menos isso. No máximo, fazer um degradê ou uma barba. Então, porra, tu tem aqui 120 minutos de uso contínuo. Mano, bateria top demais. E, claro, bateria de lítio. Então, tu pode terminar de usar e carregar, que não tem problema nenhum. Então, top demais. E lembrando, ela demora 1 hora e meia para carregar full carga, beleza? A lâmina dela é aquele sistema que tem molas individuais em cada lâmina. Então, vamos abrir aqui, que é o que eu gosto, tá? Molas individuais, tipo o que a Endis faz na shaver deles, coisa que a Wall até hoje não fez, que tem só uma mola individual. Aqui não. A gente tem duas, no caso, uma individual para cada lâmina, né? Não é uma mola compartilhada. Isso é muito, muito positivo. Eu prefiro assim mil vezes, tá? Outra coisa interessante, a lâmina é de boa qualidade também, com os encaixes individuais. Mas, ótima lâmina, tá? Ótima lâmina, gostei muito da lâmina. Corta muito, muito bem. Top demais. Top demais a lâmina. E, realmente, essa shaver faz um trampo muito, muito bom. O carregador fica aqui embaixo, tá? E vamos falar agora sobre a pegada dela, tá? Essa máquina tem a característica de vir com o grip, tá? Eu botei o grip aqui, mas, sinceramente, eu usaria ela sem o grip, se tu for usar no dia a dia. Porque o grip atrapalha um pouco na utilização do botão de liga e desliga, tá? Então, sem o grip, tu consegue ter um acesso a esse botão bem melhor aqui na hora de liga e desliga. O grip acaba atrapalhando o botão de liga e desliga. Ele fica bem em cima, ó. E fica uma pegada bem ruinzinha. Tu tem que ir com a ponta do dedo aqui. Não fica inutilizável, mas atrapalha um pouquinho. Ela tem um LED verde de funcionamento, que fica aqui embaixo, ó. E não atrapalha tanto o grip, tá? Porque o grip acaba... Ela brilha pra fora do grip, então não tem tanto problema, ó. Conseguem ver? Então, dá pra ver bem tranquilo, tá? Mas eu, se fosse usar, eu usaria sem o grip. Eu acho que fica uma pegada bem melhor pra te ligar e desligar. Fica bem melhor mesmo, bem melhor. E ela fica até um pouco mais leve. Que, aliás, é um dos pontos fortes dessa máquina. É o peso. Porque, como vocês estão vendo aqui, ela pesa aí só 122 gramas. Então, é muito leve. Com o grip, vai pra 137. Mas eu usaria sem o grip. Eu achei a pegada mais gostosa e mais fácil de usar sem o grip. Por mais que eu acho que ela não fica tão bonita, né? Ela fica mais bonita com o grip. Mas eu usaria ela sem o grip. Shaver, eu acho uma das melhores do ano. O pessoal sempre fala, aí, Tom? E a TX1? E a TX1, né? Que é a Q-Make, que é uma da, pra mim, a melhor shaver até hoje. Essa daqui, ela é... Mano, a TX1 até... Ela tem um pouquinho mais de potência. Só que essa máquina é bem mais leve. Bem mais leve. A TX1 é um trombolho de metal bem pesado. Aqui a gente tem uma máquina bem mais leve. Então, mano, a pegada é muito superior. É bem mais gostosa de usar. Então, vai dos dois, né? E vai do que tu prefere. Mas se eu fosse escolher hoje, com certeza a shaver que eu escolheria seria essa W-Mark. Eu acho que ela é mais gostosa de usar no dia a dia. Por mais que a TX1, eu sinta que ela é um pouquinho mais forte. Eu sinto... Eu não consigo medir o RPM, infelizmente, né? Porque os nossos medidores não pegam em shaver. Mas eu sinto que ela tira um pouquinho e tu mais. Mas é pouca diferença. E a diferença de peso não é pouca. Então, tu tem um pouquinho mais de força, um pouquinho mais... E tira um pouquinho mais rápido. Em compensação, tu tem uma máquina que é o dobro do peso. E aqui tu tem uma máquina muito mais leve, com uma pegada muito mais gostosa. Isso pra desmarcar o fade ajuda demais. O que ganha pontos pra essa máquina. Tá aí, Tom. E pontos negativos da máquina. Mano, essa máquina não tem pontos negativos grandes, tá? Mas vamos lá. Vamos botar pelo em ovo, porque eu gosto de achar pelo em ovo, tá? Aqui onde vai o dedo é onde tá escrito o modelo e tudo mais. Tá borrando aqui, ó. Tá saindo, porque é bem onde eu fico com o dedo pra usar a shaver. Então, ó. Tá apagando, tá? Detalhezinho. Detalhe bobo? Detalhe bobo. Tem gente que nem vai dar bola pra isso. Mas apagou. Não sei, apagou. Outra coisa. Que aí já é característica dessas máquinas transparentes. Porém, aqui na shaver tá, ó. Entrando bastante cabelo, ó. Dentro da máquina ali, ó. E tu enxerga, né? Todo esse cabelo que ficar aqui dentro, tu enxerga. Isso dá uma agonia. Isso tem um lado positivo e negativo. O lado positivo é o que tu sabe. É que tu tem que tirar aqui e... Opa, tirei aqui. Aqui foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Aqui é só encaixado, tá, galera? Tu vê a hora que tu precisa limpar. Então, tu tem que limpar aqui constantemente. Então, tu sempre tá vendo a sujeira. Isso é positivo ou negativo? É positivo porque tu... Como é fácil de limpar, tu vê a sujeira e já limpa. Então, mas... Pra quem tem toque como eu, às vezes tem uma coisinha ali que tu não conseguiu tirar. E fica aparecendo aqui, principalmente no encaixe. E pode incomodar. E eu tô reparando que tá entrando um pouquinho lá dentro da máquina. Pouca coisa, mas tá entrando. E isso, com o tempo, pode ser que fique alguns aqui que tenham que abrir. Então, pra quem tem toque, pode ser um detalhe. Mas, realmente, eu acho que o visual ainda compensa, né? Aí, mostrar aqui com o LED. O LED, assim, fica até mais forte. Eu acho muito bonito. Ó a potência, né, galera? É top demais. Então, com certeza, essa aqui é uma das melhores shavers do ano. Top, visual top. Corta muito bem. E tem um resultado muito bom na hora de tu trabalhar. Então, mano, fica a recomendação. Se tu tá procurando uma shaver, vem com essa aqui. É top demais. Eu tô deixando o link na descrição. Lembrando, né? Lembrando vocês que comprando pelo link na descrição. Em vez de vir lá da China, vem de São Paulo. Chega muito mais rápido. E tu ajuda o canal Barbeiro de Sucesso também. Tô comprando por ali. Vendedor super de confiança. Tô deixando o link na descrição, tá? Curtiram a WMark 987? Essa shaver bonitona aqui? Tu tem ela? Larga a tua opinião aí. Que é sempre legal a gente conversar e trocar ideias sobre equipamento. Sabem que eu amo máquinas de cortar cabelo. E não te esquece de dar o like, se inscrever no canal. Que tu ajuda a gente a continuar trazendo mais conteúdo. E caso tu queira, na descrição também tem um link pra te poder fazer parte do Barber PES. A nossa plataforma de desenvolvimento de barbeiros de alto padrão. Tá? Lá dentro tu tem vários cursos dentro de uma assinatura. Desde o curso básico até cursos de desenvolvimento mais avançados pra ti, barbeiro. Então é um curso que não é só pra te ensinar a cortar cabelo. Te ensina a cortar cabelo e depois continua fazendo tu evoluindo. Tô sendo barbeiro vendedor. Enfim, te ensina tudo o que tu precisa saber pra ser um barbeiro de alto valor. O link da inscrição também tá na descrição. Faça parte do Barber PES. Que lá a gente tem sorteio de máquinas também, tá? Meu muito obrigado a quem assistiu o review até aqui. E a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal Barbeiro de Sucesso. Meu muito obrigado. Valeu e fui!